Bom, e o perigo de uma segunda onda de contaminação por covid é real. A abertura do comércio e as academias, acentuando a flexibilização, gerou uma falsa impressão que a pandemia acabou. A pandemia não acabou, a vacina sequer saiu ainda. Mas, como o comércio todo está reabrindo, dá aquela falsa impressão de que tudo está voltando ao normal. Mas não é bem assim, não. A procura por leitos de UTI voltou a aumentar. Após a flexibilização, nós começamos a sentir um aumento na procura do leito de UTI covid. Outro agravante é que a impressão de que tudo voltou ao normal causou também um aumento da incidência de acidentes de moto. E muitas pessoas estão dando entrada alcoolizadas, o que acarreta uma sobrecarga no hospital. Há uma demanda bastante acentuada de leitos, de necessidade de leitos de UTI geral. Se não houver uma medida de controle e punição aos estabelecimentos que infringirem as normas de segurança sanitária e uma campanha de informação para explicar que a pandemia não acabou, as notícias dos próximos dias podem não ser animadoras. A flexibilização fez com que as pessoas ficassem mais, eu acho que eu diria até que assim, de ter um certo descuido quanto às medidas protetivas, né? E isso começa a aumentar a questão da contaminação, da transmissibilidade do vírus. Obrigado.